É bom brincar com as palavras No tempo que resta ainda Falar de coisas da vida De minhas idas e vindas Retirar do pensamento O conteúdo guardado E no papel desenhar Os sonhos ali criados É deixar pelo caminho Feito uma sementeira Pedacinhos de histórias Escritos da vida inteira No enredo do destino Ditado por seu autor As palavras se misturam Contando o que passou Em prosas ou versos Enfim, tanto faz Este jeito imortaliza Cada trecho pela vida Livro que a memória traz É bom brincar com as palavras Falar de coisas da vida São lembranças que guardamos Pra levar com a despedida É deixar pelo caminho Feito uma sementeira Feito uma sementeira Pedacinhos de histórias Escritos da vida inteira Escritos da vida inteira No enredo do destino Ditado por seu autor As palavras se misturam Contando o que passou Em prosas ou versos Enfim, tanto faz Este jeito imortaliza Cada trecho pela vida Livro que a memória traz É bom brincar com as palavras Também filro que a merda Música Música